É o Arthur Silva, a tedeira, é cheio É o Patinhas na gestão, pega a visão É o Léo da Zé, ó É o gelado, o mente frio É o bravo de Recife, Patricinha sobe o morro Pra sentar por favela Só moleque astucioso, de maldade e depressa Já que tu subiu, tu vai ajoelhar Ajoelha, pé de leite, e na boquinha eu vou te dar Vou dar leite pra ela, pra bunda dela crescer Eu vou dar leite pra ela, pra bunda dela crescer Ajoelhou, pediu na boca, depois pediu na cara Toma, 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 bebê Toma, 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 meu leitinho pra você Toma, 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 bebê Toma, 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 meu leitinho pra você O meu não da boca vai gozar na sua cara O meu não da boca vai gozar na sua cara Toma, 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 bebê Toma, 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 meu leitinho pra você Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Patinhas do beat, o menor é prazer Encontro de MCs, sucesso com a mulherada Atricinha sobe o morro, pra sentar por favela Só moleque astucioso, de maldade de peça Já que tu subiu, tu vai ajoelhar Ajoelha pé de leite, na boquinha eu vou te dar Vou dar leite pra ela, pra bunda dela crescer Eu vou dar leite pra ela, pra bunda dela crescer Ajoelhou, pediu na boca, depois pediu na cara Toma, 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 toma bebê Toma, 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 meu leitinho pra você Toma, 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 toma bebê Toma, 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 meu leitinho pra você O meu anão da boca vai gozar na sua cara O meu anão da boca vai gozar na sua cara Toma, 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 bebê Toma, 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 meu leitinho pra você Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua O patinho é do beat, o menor é pra Mas é o encontro de MCs, sucesso com a mulherada